Salve galera, humildade sempre, eu sou o Gandoran, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já sabe né, clica no botão de inscreva-se. E galera, hoje tem uma coisa muito legal aqui, eu primeiro cara do mundo que conseguiu um baú super mágico com 500 pontos nas missões diárias. Isso mesmo, eu vou abrir aqui com vocês esse baú super mágico e antes disso a gente tem umas notícias aqui, umas dicas aqui. Se esse vídeo aqui atingir mil likes até amanhã, vai ter um sorteio de um GIFT Card na live, um GIFT Card na live. E se tiver 2.500 likes, vai ter dois GIFT Card amanhã na live aqui, beleza galerinha? Então, clique no like, se inscreva e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E hoje a gente vai fazer essa mega abertura aqui com o primeiro a pessoa do mundo a abrir um baú super mágico nas missões diárias. Antes disso, clica no like, vou dar 3 segundos pra você clicar no like aí, que é muito bom, muito legal, foi essa, vai lá hein. Contando, esperando, 1, 2, 3. Clicou? Like? Beleza, então vamos começar a abertura aqui, vou começar pelo baúzinho de prata. Vamos lá, ouro, foguete, arqueira, nada de bom. Vamos abrir agora o que nós temos aqui, baúzinho de ouro. Olha lá, ouro né, flecha, esqueletitos, bombardeiro, lápte, nada de bom. Eu quero lendária, vem lendária, carta lendária galera, precisamos, vai, cruza os dedos aí. Vamos abrir agora esse baú gigante. Vamos abrir o baú gigante, ouro. Corredor, corredor é uma carta rara boa. É, executa é uma carta que a gente usa, e não vai vir, porque tem que vir a comunha rara ainda, né, então não vai vir. Vai vir servos, agora vem bola de fogo, isso aí, bola de fogo, carta muito boa. Vamos abrir agora o baú da coroa. Vamos lá, baú da coroa, só 5 cartas, vamos ver. Gema? Gema, então não vai vir lendária. Vamos lá, espírito de fogo, torre inferno, flecha e x-beza, x-beza é uma carta épica, é uma época ruim, mas é uma época, né. Então vamos abrir o baú do clã, vamos lá, abrir o baú do clã galera. Vamos lá, 7 cartas, muito ouro, muito ouro bom. Mini peca, tá ótimo. Gang, mais bola de fogo, isso aí, então a gente conseguiu quantas bolas de fogo? 60 bolas de fogo? Muito boa, né. Então bola de fogo pra nosso deck, então é bom. Acabou de barba, eu acho que não vai vir. Não veio lendária de novo, mais um baú, veio 3 clones, uma época ruim ainda, além de vir época, vem época ruim. Então complicado. Então vamos abrir agora o nosso baú mágico aqui, torcer que venha pelo menos uma carta lendária. 7 cartinhas, né, padrão, 1.200 de ouro, veio pouca carta comum, tem que vir mais. Pouca carta rara, pouca carta rara, mais bola de fogo, muito bom, bola de fogo a gente tá precisando bastante. Então Fornale não vai vir, galera, falta muita carta comum ainda, 89, qual vai ser a época? Pecão. É uma época boa, né, galerinha? Então vamos aqui pro nosso baú super mágico, vamos coletar essa recompensa aqui que vai dar nossos 500 pontos que a gente precisa. E antes de a gente abrir esse baú super mágico, eu quero que você dê esse like aqui, torça que vai vir carta épica, carta épica, né. E antes disso a gente vai pra jogar uma batalhazinha aqui, pra gente ver se a gente consegue ganhar mais um baúzinho. E você fica mais um tempinho no vídeo, galerinha. Então vamos lá. A gente pegou aqui o Alpha Boy aqui, número 13 aqui. Tão jogando com IG, IG, bem 3 mil, alguma coisa assim. Então vamos mandar nosso bom jogo, o joinha. E vamos começar com o nosso Cavaleiro nível 13 aqui. Só lembrando que a nossa próxima carta nível 13 vai ser os nossos Bárbaros de Elite. Que eles já estão no level 12 já. Falta pouca coisa pra gente atingir o level 13 neles. E a gente tá pedindo, todo mundo tá doando muita carta, muito Bárbaros de Elite pra gente. O Corredor lá do outro lado lá. O Corredor vai dar um estrago lá na torre, enquanto o Maguinho dá umas porradas nesse lançador aqui. E o Cavaleiro já colou lá do outro lado. Então se o adversário tacar 3 Mosqueteira, nós já estamos com a nossa Bolinha de Fogo em mãos. Pra isso, pra gente poder alterar as 3 Mosqueteira, vai virar 4 de Elixir por 9. Então é uma troca muito boa. Mas como a Mosqueteira é nível 9 do nosso adversário, nossa Bola de Fogo também é nível 9, não mata. Porém já dá aquele estrago muito legal que a gente gosta. Só pra prejudicar nossos adversários, né? Nosso Executor vai morrer aqui, porque tava a torre e o Executor level 6 ali. Então vamos puxar todo mundo aqui. Vamos colocar o Cavaleiro aqui. Isso aí, legal. E vamos segurar a nossa Bolita de Fogo aqui em cima dessas duas Mosqueteiras. Uh! Quase pegou a terceira Mosqueteira. Foi por muito pouco, muito pouco. Ah, o Corredor não sei pra que colocou o Corredor ali, não. Mas tá bom. Tornado? Pra que você colocou o Tornado aí, meu filho? Não entendi nada do que o nosso companheiro fez aqui. Vamos colocar nosso Mago level 9 aqui. Não vai matar a Horda de Servo com uma porrada, porém a torre já vai ajudar e já vai ficar no mano a mano aqui. Colocou o Bombardeiro, legal ali. Vamos ver se o Bárbaro Geriz vai na frente do Mago. Show de bola, o Bárbaro Geriz foi na frente do Mago. Que merda! Ah, legal. Não foi tão ruim assim. Não vai ser tão ruim se a gente conseguir matar. Beleza, o Maguinho matou. Morreu também? Mata, mas morre. Foi nem uma porradinha do nosso Bárbaro de Elite. Legal, puxou. Isso aí. Vamos colocar isso aqui. E vamos puxar todo mundo pra cá, pro meiozão aqui, pra tomar muito dano. Já levamos aquela torre lá. Eu acho que eu fiz caca aqui, né? Vamos tacar bola de fogo em cima de tudo. Beleza, ali vai ser fácil. Ai, caraca. Complicou. Complicou. Por cura, eu não esperava, galera. Pela carta cura, eu não esperava. Hoje foi muito bem guardada, muito bem jogada. E isso levou à vitória deles. Infelizmente. Então, sem mais delongas, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma carta lendária. Faz muito tempo que a Supercell não dá carta lendária pra gente, hein, galerinha? Então, vamos abrir aqui. Vamos lá. Baú Supermágico aberto. 6.600 de ouro. A gente tá precisando de ouro. A gente precisa de 100 mil pra upar nossos Bárbaro de Elite. Vamos lá. Já começamos com dois executos. Então, são três executos nesse vídeo aqui. Opa. Tá com um problemazinho aqui na transferência. Vamos ver agora. Ué, voltou agora. Vamos clicar aqui de novo. É, tá com um pouquinho de lag, mas vai dar pra filmar legal. 38 lápis. Então, foi três executos que a gente conseguiu aqui. Hoje tá ótimo. Três executos. Vamos lá. Canhão. 564 canhão. Acho que já foi todas as cartas comuns. Mais nove exércitos de esqueleto. Eu acho que vai vir carta épica. Lendária, hein, galera? 110, máquina voadora. Pena que foi uma rara ruim, né? Veio carta lendária. Obrigado, Supercell. Mas, pô, veio bruxa, né? Poderia ter vindo uma carta melhor. Um golem, por exemplo, né? Mas, beleza. A carta lendária que a gente quer é a bandida. Vamos torcer aqui pra vir a bandida. Vamos lá. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? E... Cemitério. É uma carta lendária mais ou menos, mas... É lendária. Então, já tá valendo, galerinha. É isso aí. Então, conseguimos bastante carta que a gente utiliza hoje. Conseguimos bastante bola de fogo. Três executors. Então, já tá ótimo. É isso aí, galerinha. E o próximo baú que a gente consegue aqui é o baú de ouro. É um baú simples com apenas 50 pontos. Só completar essa missão aqui, a gente já completa os 50 pontos. Então, vai estar aqui embaixo, galerinha, como completar. Vai ter o tutorial de gemas. Aqui o vídeo aqui do Natal, especial de gemas. E vai ter também o tutorial de como você conseguir muitos pontos aqui na missão diária. Vai estar aqui embaixo, no link na descrição. Esses outros vídeos, beleza? Então, muito obrigado, galerinha. Te encontro amanhã. Até amanhã. Valeu. Até a próxima.